Com o intuito de agregar mais conhecimento aos alunos da UDC Medianeira, realizou o MBA especializado em agronegócio para os acadêmicos alcançarem suas metas. A UDC, sempre inovando e buscando qualidade e diferencial, levou para os alunos da UDC Medianeira, em parceria com a Cooperativa Agroindustrial LAR, um curso de MBA em agronegócio, ministrado pelo professor Caetano Júnior. Esse curso foi focado em pessoas com cargos superiores e de liderança, para preparar os jovens para alcançar os objetivos e planejamentos estratégicos para 2024. Os cursos da FGV são cursos de referência em nível nacional, uma grande escola no segmento de MBAs. Nós já temos uma parceria de 10 anos com a FGV, temos vários cursos que são ofertados em Foz do Iguaçu e é uma novidade, esse aqui em Medianeira, a primeira vez que está sendo ofertado aqui. É um curso que é todo operado por professores da própria FGV, que vêm de outros locais e grandes centros e são professores com uma grande experiência na área também, o que agrega muito a qualidade ao curso. Essa parceria com a LAR trouxe 35 funcionários selecionados, onde 15 são agrônomos e outras partes são áreas administrativas e gerenciais. Como o serviço do agronegócio envolve muitas partes mecânicas e industriais, esse curso é justamente para prepará-los nesta era do capital humano. Isso faz com que as empresas se veem na necessidade de muitas vezes competir para manter o seu capital intelectual. Essa pode ser considerada a maior importância deste MBA para os alunos. Nos dias atuais não basta às vezes ter uma graduação. E as empresas continuadamente crescendo, que nem a LAR, crescendo tanto na área da agrícola, toda a parte de expansão que ela está tendo nos outros estados, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, há uma necessidade muito grande de ter gente cada vez mais preparada, até para se preparar para funções de liderança. E dentro desse contexto, não tenha dúvida que um MBA aqui em Medianeira, facilita muito até pela centralização das unidades que nós temos. Porque aqui nós temos hoje, neste dia, várias pessoas de outros municípios ao redor de Medianeira, que compõem as unidades da cooperativa LAR. Vamos ver como está a previsão do tempo para a fossa. No sábado, o dia é de sol e há um aumento de nuvens durante a manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, mínima de 20 e máxima de 33 graus. No domingo, o dia é de sol entre nuvens e ocorre pancadas de chuva durante a tarde e a noite, mínima de 20 e máxima de 34 graus. O turismo em eventos deve injetar 63 milhões na economia deste ano. Fosso do Iguaçu continua crescendo a cada dia e, com isso, vem destacando-se no mercado de eventos. Um levantamento feito pelo Iguaçu Convention e Visitors Boreal mostra o quanto o destino Iguaçu vem conquistando espaço no cenário nacional e internacional, com a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte. Só neste ano serão realizados 158 eventos, entre congressos, exposições, convenções, seminários e feiras. Juntos, eles devem injetar aproximadamente 63 milhões na economia de Foz. Este valor envolve os gastos dos visitantes com alimentação, transporte, hospedagem, compras e passeios. De janeiro até agora, 120 eventos já foram realizados. E só para o mês de setembro, são 19 que devem trazer ao menos 7 mil participantes. Essas pessoas que participam dos eventos deste mês devem deixar aproximadamente 14 milhões na cidade. Com esse aumento, contribuem para o avanço no número de visitantes na cidade, principalmente em períodos de baixa movimentação, como os meses de agosto e setembro, onde há uma diminuição nas viagens de lazer. Foi aprovado o projeto que divulga a escala dos profissionais da saúde. Acompanhe. Na última quinta-feira, foi aprovado o projeto do vereador Márcio Rosa, que obriga a divulgação das escalas dos profissionais na rede pública e particular da saúde. Nas unidades de saúde, clínicas e hospitais devem ser instalados painéis com os nomes dos profissionais de serviço. A lista deve ser disponibilizada também nas páginas da Secretaria de Saúde e Portal do Município, bem como nos sites dos estabelecimentos particulares. O objetivo maior é assegurar o direito administrativo da transparência. O cidadão tem esse direito de saber quem é o médico, enfermeiro, coordenador, dentista ou atendente da unidade, caso necessite fazer uma reclamação, sugestão, sanar dúvidas ou pedir uma orientação. Outro fator é que a medida ajudará na fiscalização. É dever de todos fiscalizar, mas como poderiam fazer isso se não têm acesso às informações? Essa divulgação agora vai se tornar obrigatória, inclusive na rede mundial de computadores, para todo cidadão interessado a ter acesso. Os bons servidores não devem ficar preocupados, porque serão observados por essa transparência. Serão cobrados aqueles que faltam o serviço ou não cumprem as tarefas da maneira correta. É uma ferramenta a mais para fiscalizar quem vem em benefício da população e também daqueles que cumprem corretamente com suas obrigações. No próximo bloco, início da primavera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho